Eu tenho um sonho Que minhas pequenas crianças Vão um dia viver em uma nação Onde elas não serão julgadas pela cor da pele Mas pelo conteúdo do seu caráter Eu tenho um sonho O nosso dia a dia São fiquem tão gostantes na pele feria O nosso dia a dia São fiquem tão gostantes na pele feria É lindo dia Eu quero ouvir Espanholi o mundo Isso que está acontecendo Quando eu tô no tempo E não ao menos Foradas antigas Vidas Várias queridas Várias causadas Com policiais Patinais E coisas assim Se tá te vendo Eu pequeno Brincar com carabeira A cada dia Eu tô me vendo Com esse dilema Eu gosto do problema Antes de se tivar Todos essa lente Forte necessário É do corpo Que na tela A cada dia Eu tô me vendo Sem aquilo de vera De nação contra nação E não contra irmãs A cada um Só me dá Com o cachimbo Que me refaz Que no dia Se tivinha Eu vou ter Prima Estela Fulano Não estou Dilegui Isso É do corpo Corrigente O que é o que é a vida? Eu tenho um sonho que minhas pequenas crianças vão um dia viver em uma nação Onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter Eu tenho um sonho